É lama galera! 5 horas da tarde estamos meio perdidos aqui Mas vamos sair dessa, se Deus quiser. No meio do mato, com fome, com sede, sem ira nem beira Como assim? Sem nada, para se suprir. Eita! É por isso que eu digo, dê um espaço, deixa descer e você vem atrás Vamos pegar por aqui galera, tomara que a gente saia lá na cidade de Pirõezinhos É o jeito Eu quero estar em água não, eu quero ir embora, vamos por aqui E por aqui Olha o buraco Para onde? Lá na fazenda Qual a fazenda? Lá ali? Não sei qual é não a fazenda não Olha o buraco aqui Aqui não pediu para a gente voltar a festa Sim Rapaz, olha mesmo Olha a pedrinha pequenininha que tem ali no meio da lama Olha aí pessoal Sim, fica aí na pontinha Olha Fica aí na pontinha Olha Isso aqui deve ser um esquisito maior do mundo a noite Perigoso Esquisito Ah, está de negócio até agora também Olha o pé de machiste, olha Está vendo aí o Ozeias? Está com a câmera ligada Estou ligada Giva No pior trecho É, aqui tem que filmar o pior trecho A gente vai sair lá naquele começo lá né Quando a gente entrou pegando para a direita que saiu ali na cana Tem uma ponteirinha lá É Agora está longe ainda É Empurrando a bicicleta aqui agora Mas é isso aí Sapato aqui de todos nós aqui com lama, bicicleta Sujeira total Cheio de cajá Amanhã já não vai dar mais para andar O outro sapato se for para lama vai sujar também A gente tem que pegar outro caminho né amanhã Se a gente for Logicamente não pelo local que você está escondendo Aqui Vamos pegar ali pelo sítio novo E desce Barragem galera, fica bem pertinho aqui e não deu para ir lá não É pedra É pedra A bicicleta dele é pesada É pô É pô Tá escurecendo já galera É mais de 5 horas da tarde Tá escurecendo já E eu não trouxe minha lanterna não É Eu acho que eu passei por uma cobra aqui viu Eu acho que eu passei por uma cobra ali galera Entrou no mato Tenho quase certeza que era uma cobra É O avião é grande demais Vendo daqui Imenso Basta que eu caia agora Ai Ei acelera ai rapaz Senão a gente vai chegar de noite Eita galera Os caras estão ali atrás ainda Dá uma olhada aqui na hora Cheio de pássaros aqui de zil Olha o perigo aqui ó 5 e 13 da tarde Já Atenção Atenção 5 e 13 da tarde Galera O buraco A câmera está aqui na bicicleta Eu vou girar Olha como é que já está escuro Ei, não dá para pedalar não Até aqui Olha lá a estrada Olha Ei, Cristiano Cristiano Olha a estrada lá A gente estava longe Siga Era para ter ido para o outro lado, né Era para ter ido para lá Ei, dá para pedalar aí já, não? Tem um buraco aí só Passa o buraco e pé na magrela Faz um buraco aqui Vai rapaz Está cheio de machixe aqui Que segredo é esse, hein? Cheio de machixe Olha, se a gente tivesse pegado aquela estrada ali A outra a gente ia sair Só que tem lama ali Escuta Ei Olha um monte de buraco No meio do canavial Que é isso, hein? Isso é água, né? É um ET É óbvio Meu amigo, canavial grande esse Olha aí, a barreira aí deslocando E aí tem um trecho aqui Aqui não venha não, viu? Deu uma freada aí Que aqui está ruim de passar Eita Tchau 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 Tchau